Fala pessoal, vou estar mostrando para vocês aí o início aí do local de trabalho da nova obra aí, ó Esse aqui é o loteamento que eu comecei no ano passado, fiz a galeria dele Aí ficou o esgoto para trás, esgoto, água, agora a gente voltou para finalizar aí Foi em agosto do ano passado Passou setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro que fui voltar aqui a... Para dar certo aqui a fazer, terminar a obra Porque aqui é... A administração aqui é a Sabesp Sabesp é meio complicado para mexer com ela A população ela teve que catalogar tudo por tudo Aí depois que ela liberou, aí que a gente está podendo fazer agora, executar a obra Tem chovido bastante esses dias aqui A gente está mexendo só depois do almoço só Aqui dá uma necessidade de... Vamos lá Faz só uma barreirinha ali para a água não descer para dentro Vem mantendo o... Que a cota pede, né, da profundidade ali Alinhamento só Mas nada, porque esse aqui já está... A gente já está vindo e colocando os tubos já, pessoal Logo quando dá uma distância boa aí Ele já coloca o material na altura Viu aí? É só... Confirmação, não só de altura, só de mais nada Aqui é a cidade de Torrinha Próximo a... A Brotas, 20km de Brotas Depois você anda mais 27km Voltando para trás é... Na cidade de Dois Corrigos Aí tem Mineiros do Tietê E... E... Já ou... Logo depois Já ou... Aqui é fácil de localizar E... A gente vem aqui Trafega-se por essa região Trafega sempre por essa região É só... Não só... É só... É só... Lá... É só... É só que você está... É só que você está... É só um vídeo, ó... É... É só... Queria fazer uma pergunta pro pessoal É alguém que possa estar assistindo esse vídeo É... Informação sobre Algum mecânico, então eletricista Separte elétrica Da escavadeira Por que dela não baixar a marcha elétrica Mais Ela só fica na alta Ela não dá mais aquele estágio de aquecimento Nada Quando você dá a primeira partida durante o dia Queria saber do pessoal O que pode ser Pode ser automático Um carro de aço Essa aqui começou Apareceu uma porção de defeito Desse tipo aí A words A manutenção de atraso A manutenção de defeito A manutenção de compromissão A manutenção de 42 milha A manutenção de celebra sozinha A manutenção de travada A manutenção deます Ela está meio que gastona agora Gastando bastante combustível agora Acredito eu que é por causa disso aí Tenho certeza que é por causa disso Só que tiver alguma informação aí Que vai passar pra gente, eu agradeço Mas você está procurando qualquer medida aí De mexer onde não sabe, né Pra gravar mais ainda a situação dela Vamos lá Que eu não vejo necessidade de Rampar o terreiro O material aqui é bem compartilhado, bem firme Então está ajudando bastante É isso aí galera, um forte abraço Que Deus abençoe aí, que estamos juntos Tchau 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 Tchau